Antes de mais, grande notícia. Castro Verde esgotou! Estou a gozar de não esgotou. Mas não, não, nem sequer. Bom, atenção, novas datas. Temos aqui cidades novas em Montinho de Bastos, dia 11 de novembro. Oliveira do Bairro, dia 12. E entroncamento, dia 20 de novembro. Sessões extra. Minha alhada, Braga, Sardual, Porto e Pombal. E o que é que temos mais este mês? Já dia 7, Torres Vedras praticamente a esgotar. Vejam lá isso. Dia 8, Montijo, porque sala grandita, mas também está a Lanzarinha. E Bragança esgotou em 24 horas. Põe os olhos desta rapaziada, malta. Põe os olhos em branca, o resto do país. Porto de Moz, dia 21, quase que está esgotado. Dia 28, Sintra, perto também de esgotar. Depois, Lagoa, está a merda. Lagoa, está a merda. Sabe quem é que está a merda? Lagoa, Lagoa, está a merda. Está a merda, Lagoa. No Algarve, está a Meshfar, Lagos, Vila Real, Santatória, por amor de Deus. Portanto, Lagoa, vá lá. Dia 31 agora, de outubro. E início de novembro, Fundão vai esgotar. Cartazes dia 5, deixa ver, está a devido-se. E Palmela, dia 10, também não está a ganhar merda. Bora Palmela, bora Palmela, bora Palmela. Depois temos Évora, Viseu, Rio Maior, Eriçaíra, está esgotado. Estúdio, Guimarães, Peso da Régua, Maia, Londres. Duas do mesmo dia. E fechamos. Em Almada também não falta muito para esgotar. Portanto, Lagoa e Palmela são as que me estão aqui a assustar mais. Bom, vamos para setembro. Vamos para setembro. Epá, eu não acredito em mensagens sobrenaturais ou acontecimentos com significados ocultos. Agora, quando temos no primeiro dia do mês isto, tem de ser uma pista para o que aí vem ou não. E o que é o isto? É isto. E o que é o isto? Então, vamos lá, devagar, que isto é um minuto, mas está cheio de suminho. Está ou não está? Logo a abrir temos um movimento chamado boneca de trapos encantada que perde vida quando aparece um humano que não pertence ao mundo da magia. Estou em pé, estou em pé e de repente sou uma boneca. Sou o cabeça de batata. Estou isto. A seguir entra em cena o passo bonecos relógio que dança o tango quando bate o meio-dia, que por alguma razão implica segurarem conjuntamente um martelo enquanto o Pedro Sousa do Canal 11 sorria embaraçado. Avançando temos neste momento a dança clássica Segura-me na nuca e centrifuga-me, que nos leva ao início do fim, primeiro com a coreografia Deslarga o Martelo, que eu tenho de fazer fusão com o Homem Invisível, e depois belíssimo momento em que António Costa reproduz a perfeição, aquele momento nas battles, na dança, em que ele aguarda que o seu rival faça o seu número para depois ser a vez dele. Infelizmente, ao fim de um minuto, alguém lá percebeu que isto estava a ser tolo e foram finalmente salvar o Primeiro-Ministro. Que ainda assim saiu com um movimento vitorioso chamado Adeus como se a pessoa tivesse um atraso. Levando assim a plateia ao delírio. E a questão que se coloca é um mês que começa com o Primeiro-Ministro a fazer bailados conceptuais em Moçambique com o Martelo, logo no primeiro dia. Para onde é que vai a seguir? Para onde é que vai a seguir este mês? O dia 2 não tem a mínima chance de superar isto. Não tem a mínima chance. 20 anos depois do primeiro casamento transmitido em direto na TVI, o célebre casamento da Marta e do Marco. Hoje recebe-nos aqui no hotel para nos contar como é que se sente, como é que será o pijama do Bruno. Vamos descobrir tudo. Olá Bruno, bom dia. Bom dia. Falar de alguém com quem decidimos casar é falar de uma pessoa rara. E tu és uma pessoa rara. Dia 2. Casamento de um ex-presidente do Sporting em direto na TVI apresentado pelo Goja. Pronto. Vou ser honesto, estou muito feliz por causa disto. Porque eu uso-me. Ou eles estão apaixonadíssimos e eu aprecio uma belíssima história de amor. Ou é uma brilhante estratégia de Martim para encherem o cozinheiro e eu adoro uma boa sacanagem. A favor da teoria da paixão estão as lindas palavras de Liliana durante os votos. Amo-te, bué. Juntos até ao infinito, meu amor. Amo-te, bué. Disse Liliana ao noivo em direto na TVI. Não encontre paralelismo para tamanha demonstração de carinho na história da humanidade. Talvez apenas no casamento de Carlos e Diana. Lady Di, I curto tanto to love you. Understand-se? Love you pa' chuchu, mime. Bonitas palavras de um casamento que durou para sempre. Em sentido inverso, diria que tudo não passa de um esquema depois de ouvir os votos de Bruno de Carvalho. No dia 2 de janeiro conheci-te. Tenho de dizer que senti pela primeira vez o que é o amor, mas parte de Portugal não percebeu-o. Sobretudo aqueles que pensam que conhecem mais do que tu própria, porque são teus amigos e amigas há muitos e muitos anos. Ou então aqueles que se arrogam serem defensores dos direitos humanos, grupos que afinal não servem para desenvolver a sociedade, mas apenas para serem mais um conjunto de hipócritas como tantos outros, e a ignorância foi dando lugar à estupidez humana, vista e revista pelo género Einstein. Eu juro que tento, eu juro que tento, palavra de honra, mas o Bruno de Carvalho não é bom da cabeça. Pá, não é. Portanto, resumindo, foi o seguinte. Ai amas-me, boé. Pronto, também eu, que é mesmo para calar os teus amiguinhos de merda, que andavam a dizer mal de mim. Mais aquela, a Fernanda Câncer no Twitter, mais às altares das capazes. E amas-me, boé, e vamos casar. Cara, ganhei. Chupa. Percebem, foram estes os votos do ex-presidente do Sporting à namorada das Non-Stop que conheceu no Real Teixeira durante o seu casamento em direto apresentado pela Gostana TV. E ainda vamos a dia 2. Estava tudo a desenhar-se para um mês bem pateta, quando o inesperado aconteceu. Inesperado talvez seja um exagero, a pessoa já não ia para nova, não é? Mas sim, em setembro, uma morte mudou tudo. A família presta homenagem ao agricultor José Coutinho, participante do Quem Quer Namorar com um agricultor que morreu de morte súbita. José Coutinho, agricultor do programa, Quem Quer Namorar com o agricultor, faleceu após terminadas as gravações do programa. O que nos leva ao tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. É. O tema mais grande deste mês só podia ser este. Morreu, pronto, para além do José Coutinho, uma velha. Estamos em Breaking News e estamos a avançar a informação de que morreu a Rainha Isabel II aos 96 anos. Morreu a Rainha Isabel II. A notícia foi confirmada ao início da noite pelo Palácio de Buckingham. Depois de vários alertas sobre o estado de saúde que estava a preocupar os médicos. É uma despedida inesperada. Notícia inesperada. Mesmo surpreendente, ninguém poderia antecipar. Uma velha muito velha faleceu tranquilamente velhice. Pois era, velha acaba de receber os resultados da autópsia. A Rainha Isabel II de Inglaterra morreu de velhice. Morreu de velhice. Morreu de velha, a velha. Preparem-se por isso para um mês inteiro de... VELHA MORTA! Vamos acompanhar o Federal de Estado da Rainha Isabel II, o Reino Unido, o mundo inteiro. Dizem hoje adeus a uma rainha. No início de junho, os britânicos celebraram os 70 anos do reinado de Isabel II. Uma coroa feita com pinheiro de Balmoral, lavanda de Windsor, rosas e dálias brancas. As portas de Westminster Hall, onde se encontra o caixão da rainha, encerraram às seis e meia da manhã. Onde será a velada durante cinco dias. O Reino Unido começou um período protocolar que se estende por dez dias. Um conjunto de alterações, por exemplo, o hino britânico, God Save the Queen, será agora God Save the King. O que redundou inevitavelmente em disparado, não é? Não foi preciso muito tempo para ficarem sem assunto. Mas, claro, estar aqui com o sol é, apesar de tudo, bastante mais agradável. A relação entre a rainha e a princesa Diana nunca foi de grande proximidade. Eu não sei se nós estamos a ver neste momento as imagens dos cães, dos famosos corgis. Os corgis eram os cães favoritos da rainha. Isabel II era apaixonada por cavalos, ainda que no final da vida tenha decidido apenas montar pôneis. Isabel II disse quando veio a Portugal que gostava de sardinhas em lata, portanto uma conserva portuguesa. Isso teve imensa repercussão. Porque pá, morreu, não é? Temos agora, está a velória, está a funeral, cerimónias fúnebres. Mais, o Reinaldo Longo, o Reinaldo Longo, foi, Longo. Tirou fotos com os Beatles e com o Mandela, pois foi. Temos aqui isto também. Mais, e aí a relação tensa com a Diana? Era, aquilo era tenso. Temos 16 horas pela frente. Cavalinhos. Cavalinho, curtia de cavalos. Curtia, e cães. Tinha muitos cães. Tinha cães, tinha cães. Faltam sete horas. E acho que uma vez comeu uma sardinha no terreiro do passe. Não é? É tolo. É tolo. Porque, óbvio, vai ser o tema e o assunto durante uns tempos. Mas, de repente, era o único tema e o único assunto. E, nesse aspecto, honra seja feita a CMTV. É pá, que foi lá dar a toca à velha, pois foi. Mas nunca perdeu a sua essência. Não raras vezes fazia zapping, pá, e era tipo... RTP. Morreu a rainha de Inglaterra. SIC. Morreu a rainha de Inglaterra. TVI. Morreu a rainha de Inglaterra. CMTV. Pinguim. Assalta a máquina de tabaco em Alheandra. Seja como for a regra geral, pá, andou tudo ao mesmo, não é? A medir filas. O início da fila está a 6 quilómetros. Acelerada conta a história de 9 horas de espera. 7 quilómetros de fila, 11 horas de espera para entrar em Westminster. Esteve 14 horas na fila para ver o caixão. Uma média de 24 horas para se conseguir chegar a Westminster. A maré de gente com filas que já ultrapassaram as 24 horas de espera. Em Londres é preciso esperar mais de um dia na fila para dar o último adeus a Isabel II. Milhares de pessoas até 30 horas de espera. 30 horas de espera por parte das pessoas. Portanto, as pessoas vão para a fila. E tenho que esperar 30 horas andando devagar. Tenho aqui 9 horas de fila. Quem dá mais 9 horas? 11! 11 horas de fila. 14 horas de fila para o cavalheiro lá atrás. Quem dá mais temos 14. E 24! 24 horas de fila. 24 horas de fila. Uma. 24 horas de fila. Duas. 24 horas de fila. E 30! 30 horas de fila! 30 horas de fila vendido ao David Beckham. Devia muito a matar dizer para que 30 horas de fila é para que aquilo diz muito do respeito que aquela gente tem pela rainha. Discordo. Discordo. Eu só consigo concluir que os britânicos têm tanto apreço pela realeza como os portugueses têm por descontos de 50% do Pingo Doce do Dia Trabalhador em 2012. Pingo Doce. Ou a que horas? Eram 9 da manhã. 9 da manhã? Sim. São 4 e meia da tarde? Sim. Cá fora, no Pingo Doce de Linda a Velha, uma multidão ainda maior. Pingo Doce de lá em cima do horneiro houve porrada e tudo. E depois andam à pancada umas com as outras. Tiraram garrafas das parteleiras. Partiram garrafas. Outro ganestas é que sá. Rainha faleceu após 7 décadas de reinado. Está bem, pá, já lá vou ter. Salmão inteiro, 500 gramas, apenas 5,5 kg. Espera aí, ó velha, que já passo. Primeiro tem que andar à porrada aqui por um requeijão TT e um com palma galaraz. O tu ganestas, pá, tem as prioridades no sítio. Já outra das grandes características do português é o clássico. Não sabes, inventa. Depois o corpo vai ser colocado no comboio real na estação de Vavaroy e viajará na linha principal. Oi? Na estação de? Na estação de Vavaroy. Peço perdão, como é que se chama a estação? Vavaroy. Exatamente, está na hora de jogar ao... Quê, pá? Estação de quê? Vamos a isso. Quê, pá? Estação de quê? Hoje em mais um... Quê, pá? Estação de quê? Temos a estação de... Vavaroy. Não faço ideia, não faço ideia. Mas os nossos concorrentes de hoje, talvez saibam. No comboio real, a estação de Vavaroy viajará. Vavaroy viajará. A estação de Vavaroy viajará. Vavaroy viajará. A estação de Vavaroy viajará. Muito bem, tiveram a oportunidade de ouvir. Vamos às respostas finais. É na estação de Vavaroy. Eu acho que a estação é Vavaroy. A resposta é Vavaroy. Eu acho que a resposta certa é... A estação... Vavayal. Não entendi. Desculpa. Eu aposto que é perto da Almada. Eu aposto que a resposta certa é Ferial. Ferial. Eu acho que a resposta certa é... Volaroide. Balmiroide? Acha que é? Eu acho que a resposta certa é Vavaroy. Boa sorte a todos. Será que a resposta certa é... Vavará. Fevraic. Vavarei. Vavayal. Perto de Almada. Ferial. Volaroide. Balmiroide. Vavaroy. Façam-me também as vossas apostas aí em casa. E a resposta certa é... É... Waverly Station. Falharam todos. Temos jackpot para a semana. A resposta certa era... Waverly Station. Ou como se diz em português... Estação de Vavaroy. Até para a semana. Não percam o próximo... Que pá! Estação de quê? Se por um lado esta patetice pode ser compreendida pelo facto de o pivô ter levado com aquela palavra até então desconhecida para ele no teleponto ali em direto foi apanhado na curva. A coisa é mais engraçada quando percebes que houve tempo para preparar ali um momento e mesmo assim e mesmo assim sai patetice. Num momento como este, histórico como este, Óscar, como é que descreves o que te rodeia? É assim, João? É assim, João? Muito obrigada. A pinta sempre dá a ideia que andaste no conservatório. Não. É uma daquelas faltas de ser mais S de Cacilhas. Das que ficam perdidas na sala dos alunos de apoio. Mas o repórter da Juizuma ou achou mesmo que ia fazer um brilhareto, e estou aqui a assumir já de forma benevolente que ele não ouviu previamente o artista, ou já estava completamente a cagar. Não era? O quê? É para entrar em direto outra vez. Mas eu já disse, tua velha morreu. Está aqui muita gente. Querem o quê mais? É para entrar. Então está bem. Então olha, eu digo só assim. Assim, João. E levam com o beba da aldeia, que diz a toda a gente que se não tivesse que começar a trabalhar na Minas 11 para ajudar a família e que tinha feito parte da Filarmónica de Viena. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Como é que descreves o que te rodeia? É assim, João. Bom, chega de patetices pequenitas do dia-a-dia jornalístico. Vamos a patetices. A sério. O rei Carlos III vai herdar a fortuna privada da mãe, avaliada em 425 milhões de euros, e não vai ter de pagar imposto sucessório. O imposto sobre heranças é de 40% no Reino Unido, mas o monarca está isento. Portanto, só para esclarecer, a pessoa mais poderosa da nação que vive de uma renda paga por todos, de tal forma à vontade é que lhe permite ter um senhor cuja função é passar-lhe os atacadores a ferro, e não estou a gozar... Pronto, esta pessoa, depois de uma vida inteira de luxo absoluto, a viver em palácio sem nunca ter feito a ponta de um corno para merecer a fortuna de que usufrui, fica isenta de uma taxa que todos os outros pessoas que passam os seus próprios atacadores a ferro e que trabalham para lhe facultar uma vida de sonho que ele tem, sem trabalhar, têm de pagar. Percebem o grau de oportunidade, hã? Qual é a diferença entre a realeza e o dragão mau que vive no topo da montanha e que pega fogo à aldeia senão lhe sacrificarem três virgens a queira-se à justiça? Isto faz algum sentido? Pá, um indivíduo que cresce com um criado que lhe passa os atacadores a ferro tem 100% de hipóteses de não crescer para se tornar num ser humano funcional. Olhando para a cara do rei Carlos hoje, ele estava sempre quase no limiar de lágrimas. Não são educados para chorar ou para fraquejar. Não são educados para fraquejar, diz esta. Ele tem um criado para meter pasta na escova! Não estou a gozar! Prince Charles does have his valet squeezed one inch of toothpaste onto his toothbrush every morning. Esta pessoa é educada para não fraquejar, diz a experta em fraquejos. Vamos ver como correu. Vamos ver como correu. Desta vez, um momento foi captado durante a assinatura do livro de visitas do castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte. A caneta que o rei usava começou a verter tinta, um imprevisto que acabou por irritar o monarca. Olha, muito bem, é? Muito bem. Portanto, um dos únicos argumentos dos monárquicos é algo do estilo, sim, o rei não é eleito, mas é preparado desde que nasce para ocupar aquele lugar. É impossível alguém estar mais apto a liderar do que aquele que é desde o primeiro suspiro moldado para desempenhar essa função. E no primeiro dia, ao fim de 73 anos de preparação, borra-se com tinta e chora. Outra vez. Chora outra vez. O rei também tinha sido filmado visivelmente irritado, com uma bandeja com canetas que estava em cima da secretária, no momento em que se preparava para assinar. O que é isto? Vá lá, malta. Que careta é esta? Que careta é esta? O que é isto? És um bebê que não sabe comunicar e fica frustrado quando pisa uma bola e cai de cu. É este o rei. A pessoa especial. Com caraças, pá. É que se é assim, acabem de uma vez com as eleições, que este sistema é muito bom. Mas pronto, relevância da continuidade da fantochefada monárquica à parte. Isto, as canetas, é um momento sem nenhuma importância. Não vale a pena também, de repente, abrir um painel para discutir a problemática da caneta que deita a tinta, com um jornalista especialista em assuntos da realidade. E partimos com a nossa conversa com o Alberto Miranda, que é jornalista especialista em assuntos de realeza. Muito bom dia, Alberto. Eu não consigo deixar de contornar este episódio da caneta, que tem sido altamente partilhado nas redes sociais. Não é adequado. É um comportamento não adequado, porque mostra uma certa irritabilidade. O quê? Pensavam mesmo que a CNN Portugal não começava ao dia a aprofundar aqui a questão da caneta que deita a tinta. Estão loucos ou o quê? Chama aí o especialista em canetas de tinta, faz favor. Se bem que, atenção, não precisam de especialistas para nada. Até eu, que sou leigo em monarquias, consigo perceber, à primeira, a olho nu, que a culpa não é das canetas. O que se passa com as mãos do rei Carlos III, esta é a questão que os internautas mais fazem nos últimos dias. Os dedos do monarca tornaram-se salvo de várias piadas nas redes sociais. Com certeza, com estes dedos de extintor, claro que não consegue pegar em nada. Olhem para estes marcadores, pá. Eu já vi adeptos nas bancadas com aquelas mãos a fazer o 1 em grande, aquelas glúmas, com indicadores mais pequenos, pá, do que estes. Atenção à gordura destes paios. São os dedos mais grossos de sempre, pá. Se calhar por isso é que chamou a Camila... Rainha Consorte. Eu sei, não tenho maturidade para estas, pá. Mas convenhamos que passar três semanas a ouvir isto. Tem muita graça. Pelas 10h30 chegou a Rainha Consorte. A Rainha Consorte acaba por assinar o livro. Partilhou o carro com a Rainha Consorte, Camila. O Rei e a Rainha Consorte. Um exemplo para o filho, que a sucede, e também para a nova Rainha Consorte. Olha a Rainha Consorte. Parece aquelas piadas. Gostas de leite gordo? A tua cor favorita é o azul, é, bé? Queres um bitoque de porco ou vaca? Gosto destas. Sou capaz de ficar uma tarde nisto, pá. Se me querem ver feliz é deixarem nos comentários mais piadas dessas. Bom, depois de parto notícias diversas, coisas realmente graves. Os jogos da sétima jornada da Premier League foram adiados como forma de honrar a vida e a contribuição da Rainha à nação. Também, mas por acaso não era isso, era mais isto. Alegando perturbação da paz, várias pessoas que se manifestaram contra a monarquia acabaram detidas durante o cortejo fúnebre pelas ruas da cidade. A woman was arrested while carrying a sign that contained an expletive and the words abolished the monarchy. So I called out who elected him and then the security guard appeared, stood right in front of me, like nose to nose. They handcuffed me, they put me in the back of a police van. He was carrying a blank placard and says he was told he could be arrested if he wrote the words not my king. Two other Scottish protesters were arrested for holding up signs denouncing imperialism. Eu diria que uma das piores formas de manter viva a ideia de que uma família feudal com privilégios descabidos sem necessidade de prova de mérito que lhe permita conservar as suas veneces e desfrutar de uma vida falsosa por via de uma fantasia folclórica imposta às massas por força da propaganda e da tradição, faz algum sentido? É desatar a prender quem acha que a perpetuação do poder por via do nascimento é capaz de ser parvo e antiquado. Mas foi assim que aconteceu. Não bastava adiar serviços fundamentais, como a recolha do lixo ou consultas hospitalares e desregular o tráfico aéreo para, e cito, não fazer barulho durante o funeral, como quem acha isto parvo ainda apanha na tromba como na Coreia do Norte. Para ser justo, a polícia viria a rever esse comportamento e comunicou que os cidadãos eram livres de protestar pacificamente e tal. Mas quer dizer, morreu uma senhora importante e tal, que teve o estrondoso mérito de se aguentar viva muito tempo num cargo que herdou ao Calhas. Foi isso. Foi só isso. Não tinha superpoderes. É tudo uma espécie de esquema. Não é justo, não é? Não é justo. Percebem? Quando é o vale azevedo a não pagar os palacetes onde vive, vai preso. Depois, claro, um protocolo propositadamente exagerado para cimentar artificialmente uma ideia de grandeza e importância, trata de espelhar na perfeição aquilo que é hoje uma casa real. É uma peça de teatro infinita que alimenta os atores e entretém a audiência. E fica difícil retirar a razão aos que reclamam que se calhar o teatrinho já está em cena há demasiado tempo e que o enredo se tornou, diria, excessivamente e realista com a dúvida das cenas é esta. A Queen's bees have been informed that Her Majesty has passed away. I picked up this beautiful little tradition and I thought tonight it deserved a mention. On Friday, palace beekeeper John Chappell performed a sombre but traditional duty, informing tens of thousands of bees about the death of Queen Elizabeth. According to reports, Chappell placed black ribbons around the palace hives and knocked on each hive to inform the bees, this is what he said, the mistress is dead but don't you go, your master will be a good master to you. O apicultor real tem de comunicar às abelhas que a rainha faleceu. Assim fica difícil. A peça está muito bonita, o Laféria esteve muito bem no casting, mas o teatro vai longo e a história é fracota. Ironicamente, numa combeia, a rainha faz falta. Coisas alcalhas, o que aconteceram este mês? Entretanto, quem não tem planos para falecer é este jovem garboso. Vladimir Putin diz ao Ocidente que só há uma saída possível para a guerra, a vitória russa. Fora disso, haverá um ataque nuclear. Vladimir Putin anunciou a primeira mobilização militar no país desde a Segunda Guerra Mundial. Para já serão chamados 300 mil reservistas. Com a Ucrânia a recuperar terreno, Putin desatou a falar de armas nucleares como quem não quer a coisa e foi buscar 300 mil novos combatentes na reserva. Depois do anúncio da mobilização de reservistas para a guerra na Ucrânia, o protesto saiu à rua em várias cidades. Milhares de pessoas contestam a cisão do Presidente Russo. Apesar das mais de 2 mil detenções já feitas a manifestantes anti-mobilização, mantêm-se os protestos de rua. Nas ruas, a indignação junta-se ao metro. Entretanto, os russos saíram à rua para protestar e vários foram presos só porque também não lhes apetece ir morrer numa guerra parda com a qual não concorda. O receio da mobilização levou muitos a abandonar a Rússia de imediato. Os bilhetes de avião para destinos onde os cidadãos russos não precisam de visto esgotaram em minutos. O método de partir um braço para escapar à mobilização parece-lhe eficaz. Pelos vistos há muita gente no Google a procurar como é que se parte um braço. Filas literalmente quilométricas em fuga da mobilização militar parcial decartada pelo Presidente Russo. Que venha ser isto? A fugir? Oh russos, há que fazer sacrifícios. A vida não pode ser só bem bom. A mãe-Rússia contemplou-vos, pá, com uma vida de sonho. Podem comer batatas à descrição, beber voto, cantar a porrada no trânsito. Em troca só pedem que matem irmãos do país vizinho ou faleçam ao frio numa trincheira. Em todo caso, se pensam que é preciso coragem para alguém se manifestar contra Putin, e diria que sim, há o que dizer destas senhoras. Uma mulher dança com o véu na mão, até que o lança na fogueira sob uma imensa salva de palmas. Um gesto de libertação seguido por outras mulheres. Mulheres iranianas cortaram o cabelo em sinal de protesto. A maioria das imagens chega através das redes sociais, talvez o motivo que levou o regime de Teherão a cortar o acesso a aplicações como o Instagram e o WhatsApp, e também o acesso à internet para fora do Irão. E queimaram o véu que as mulheres são obrigadas a usar. Os violentos protestos já fizeram mais de 80 mortos e centenas de feridos. Milhares de manifestantes e ativistas foram detidos. No Irão, o número de mortes aumenta diariamente durante os protestos contra a utilização obrigatória do hijab, e a culpa é de Massa Hamini. A morte de Massa Hamini, a jovem iraniana de 22 anos que morreu depois de ser detida por usar o véu de forma incorreta. Depois da morte de uma jovem curda detida pela polícia da Moralidade, que tem como missão garantir que as mulheres usam os hijab, o véu islâmico. Massa Hamini, a jovem de 22 anos, foi detida pela polícia da Moralidade na semana passada. Não teria o cabelo completamente coberto por um lenço. Morreu no sábado. É. No Irão, as mulheres são obrigadas a andar com o cabelo tapado lá como panito, senão vem a polícia da Moralidade e acerta-lhes o passo. Massa Hamini é o símbolo desta revolução cultural, por ter tido o desplante de fazer o que lhe apeteceu lá com o cabelo e ter sido assassinada. Por isso, bom. A morte de Massa Hamini originou protestos gigantescos e uma onda de solidariedade pelo mundo inteiro com mulheres muçulmanas a cortar o próprio cabelo ou a queimar e jabs num movimento social que se espera possa marcar um ponto de viragem nesta situação. Mas e há polícia da Moralidade para ver como é que é da justiça. Eu nunca pensei a dizer isto, mas, pelos vistos, ser mulher no Irão é quase tão pregoso como levar os miúdos à bola em Portugal. O episódio aconteceu ao início do jogo do Famalicão-Bemfica. Um jovem de 10 anos foi barrado à entrada por levar uma camisola alusiva à equipa encarnada. A criança acabou por assistir à partida em tronco nu. Vamos a um momento que está também a causar muita polémica. Um pai e uma filha que tiveram de ser retirados da bancada porque os adeptos do Estoril, como é possível ver nas imagens, não queriam que este pai e esta filha estivessem com as camisolas do futebol do Porto. Foram insultados, terão sido também alegadamente cuspidos. A criança que estava ao colo do pai ficou a chorar. A verdade é que, mal ou bem, Portugal é um país do caraças, não é? Há russos a enfrentar nas ruas um ditador lunático. As mulheres iranianas, pá, dão a vida contra a tirania religiosa. No Paquistão só se safa quem tem uma góndola. Este idoso ainda tentou salvar a casa que acabou por ser engolida pela água. Um terço do Paquistão está submerso. As chuvas fortes, habituais nesta época de monções, estão mais intensas, fruto das alterações climáticas. As inundações já fizeram mais de 1.300 mortos, dos quais 450 são crianças. Sim, um terço, um terço do país está submerso. E o Paquistão é grande como uma merda, não é? Tem quase 800 mil quilómetros quadrados. Para que se perceba, 800, um terço, um terço de 800 mil. Portugal tem 90 mil quilómetros quadrados. 3x9 e vai um, dá cerca de 3 Portugais. 3 Portugais totalmente debaixo de água. Ou seja, é literalmente impossível o Portugal meter tanta água como no Paquistão. Exceção feita aos dias em que o Fernando Santos dirige um jogo da seleção. Morata finalizou e fez Fernando Santos reclamar do destino. Portugal está fora da Liga das Ações. Mas já, tirando a tragédia, que é ver um dos melhores conjuntos de jogadores de sempre ser atirado por uma daquelas máquinas trituradoras que transforma troncos fólidos em serradura, Portugal é um belo e tranquilo país. Pronto, tirando-se de ser um dos mais pobres da Europa e tal. Ah, esse daí, tá. Mas, pá, se pelo menos, se pelo menos, sei lá, tivéssemos mais 125 euros no bolso, bem, aí é que ninguém nos parava. Aí é que ninguém nos parava. É ou não é? É sim, senhor Diogo. Por isso fomos para a rua perceber onde é que as pessoas vão esbanjar que é mesmo assim estes 125 euros. Uma viagem mínima para ir para o Porto. A pagar impostos. Tu adoras viajar dentro de Portugal? Não. Provavelmente numa cidade à noite. Dá para pagar a luz e a água e o gás. Um last, ou assim. Já lá. Discos. Provavelmente não gastava, tentava guardar só o máximo. Estou a pensar numa viagem, não sei para onde é que eu vou, mas se calhar é de trabalho para casa, casa trabalho. Ou em gasolina. Sei lá, tanta coisa para a gente comprar, não dava para ir duas vezes ao cabeleireiro. Não comprava uma perna nova? Não, esta já me custou muito dinheiro. Ah, foi cara. Esta já é uma Carolina Herrera. Para os meus filhos à escola, infelizmente. Umas vendas novas. Pronto, se calhar não dá bem para esbanjar. Mas então, qual seria o valor mensal com que as pessoas se considerariam ricas? É pá, se ganhasse, sei lá, 5 mil paus por mês. 5 mil? Pá, e 5 mil? Eu acho que com 2 mil euros eu ficava feliz. Pá, não sei. Oh, o suficiente para não me faltar nada. O valor mensal, é assim, para me sentir rico, 1 milhão de 500 euros. Olha, 1 milhão de euros por ano. 2 mil e 500, 2 mil euros por mês. 5 mil euros. O que é que é para ti ser rico? É uma coisa, a resposta é, nem precisava de saber quanto é que andava por mês. Ser rico em sonhos, que se foda ao ouro. Ok, ok, conseguimos perceber que a riqueza é subjetiva e que ser rico em sonhos também é importante. Mas e essa riqueza, gastavam como? E se fosses muito rico mesmo, qual é que era a primeira coisa que compravas? Poupava. Se calhar uma casa, um carro. Em que é que gastavas? Viajava. Não sei, em saídas? Se fosse mesmo muito rico, gastava algum em lazer e outra parte também a ajudar pessoas. Eu? Ajudar os outros? Em roupa. Mas vamos a coisas ainda mais importantes, não é? Porque temos aqui uns recadinhos. Quer deixar alguma mensagem para António Costa? Ai, ai, doutor António Costa. Olho para os pobrezinhos deste país que estão muito mal, muito mal mesmo. Eu não lhe deixo este mensagem, não gosto dele. Com pessoa não gosto. Os políticos são todos iguais. É para isso é que desapareça. Mas não gosta com político ou com pessoa? Com político. A pessoa não tem nada contra ele. Ah pá, obrigado. As reformas cada vez são mais pequenas, cada vez está a vida mais cara. Isso é irónico. Um bocadinho. Eu ainda ontem fui ao supermercado, trouxe meia dúzia de coisas, sei lá, 50 euros, até por meu olhar para o saco. Olha aqui, eu olho mais para as crianças e olho mais para a saúde, que é o que falta agora em Portugal, é saúde. E é assim, este país está, olha, eu levo aqui uma conta de telefone, que eu vou saber o que é, de 70 e tal euros. Eu sozinha em casa, com um telemóvel e uma televisão, onde é que eu gosto de 70 e tal euros? Eu gostaria que o Sr. António Costa vivesse dois meses com o ordenado mínimo. Tem alguma mensagem para deixar a António Costa? Tens tempo? Juízo. Um pouco de juízo. Tens muito tempo? O país está cada vez melhor, até para os pobres, é uma coisa favorável. Está mesmo agora com o centro e tal, é para o bolas que é que... Acha que se é para isso mais vale não dar nada? Eu acho que sim, estou a fazer poucos da gente e... Não sei que mensagem é que lhe daria, mas não estou nada satisfeito com o trabalho dele, sabes? Sei, então não sei. Eu tive várias pessoas a dizer-me a mesma coisa e vocês já me conhecem. Eu ouço todas as opiniões. Na tua opinião são todos uma cambada de ladrões? Sim. Na sua opinião são todos uma cambada de ladrões? Alguns são, outros não. São todos uma cambada de ladrões. Mas os ladrões continuam cá fora e a governar? E não é só no Brasil, em Portugal também. Pronto. Beijinhos para vocês. Beijos e boas compras. Sejam poupadinhos. Sigam a Lua Nulebem nas redes sociais e agora também na Antena 3. Uh, está na Rádio às Três e Quintas. Antes de rubricas, mais uma tragédia no mundo do futebol. Ninguém ficou magoado, mas o susto foi bem real quando a pedra atingiu as janelas do carro da família Conceição. E estas são as primeiras imagens que temos acesso a que mostram o resultado daquilo que aconteceu. As pedras partiram os vidros do automóvel onde seguiam Liliana Conceição e os filhos Rodrigo e José. O carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi apedrejado. Pá, é daquelas coisas que não fazem sentido nenhum. Não há absolutamente nada que justifique um ataque destes. No Dragão, o Porto foi surpreendido pelo Clube Rouge. Colheu o Porto por 4 golos, sem resposta. Quer dizer, não vou mentir, levar 4 em casa de uma equipa belga pode configurar uma exceção. Eu sinto que nestes casos é muito complicado pedir aos adeptos que não apedrejem a equipa. O hinto é de facto muito forte. É uma pessoa... Por isso, para momentos destes em que a raiva supera a razão, eu arranjei uma solução. Olá, apresento-vos Pedruche, o utensílio perfeito para o adepto do desporto rei, danado com o seu clube. A tua equipa não joga um piso. Foste goleado na Europa por uma formação de um país do tamanho do Alentejo. Insatisfeito com a gestão do clube, está na hora de adquiridos Pedruche. Pedruche é uma pedra da calçada, de peluche. Com Pedruche, podes ir atrás do autocarro da tua equipa ou seleção e sentir o verdadeiro alívio catártico que só uma valente padrada num vidro pode proporcionar. E o melhor é que não tens mesmo de magoar alguém. Estudos científicos comprovam que o cérebro liberta a dopamina e serotonina necessária para te ajudar a superar a frustração, caso o objeto arremessado seja percepcionado como perigoso. Pedruche é a solução. Graças a uma pequena coluna com sensor de movimento, Pedruche reproduz o barulho de vidro partido quando em contato com o alvo. Já tentaste tirar peluches a sério ao carro da família do treinador, mas sentiste-te ridículo? Cansado de passar temporadas na choldra após abrir-se a cabeça de elementos da SAD com calhaos de verdade? Tudo isso faz parte do passado com Pedruche. A composição química secreta da espuma patenteada pela nossa equipa de investigação garante que ninguém sairá magoado após levar com Pedruche. Mas calma, Pedruche pode ainda ser utilizado em autocarros da equipa adversária, centros de estágio e até mesmo nas bancadas para atingir a claca ou adeptos do rival. Aliás, na aquisição de um Pedruche, recebes inteiramente grátis um fantástico cadeirável. Sim, a cadeira do teu estádio, mas insuflável. Pedruche, compra já, para não seres obrigado a dar cabo na tua vida quando a tua equipa não joga um peido. Descontos especiais para compras em grandes contidades, caso um clube queira adquirir o stock completo e oferecer aos adeptos, só para garantir que a equipa não leva completos reais. Entretanto, malta, parem de me enviar fotos a beber cabris e a dizer que amam um relatório quase tanto como amam um vinho cabris. Está bem? Já estou um bocado arrependido de me ter metido nesta, sabem? Passo agora a vida a receber fotos com a malta a beber cabris. Desisto. Desisto. Não posso continuar a alimentar este monstro. Os vinhos cabris são ótimos? São sim, senhor, são com certeza. Mas, por mim, a parceria acaba aqui. Tenham paciência. E nenhuma ação de charme me fará mudar de ideias. Nada irá resultar. Nada irá resultar. Podem oferecer-me um almoço luxuoso, numa quinta extraordinária. Não vai resultar. Podem proporcionar uma magnífica experiência de prova de vinhos de enorme qualidade. Não vai resultar. E estou mesmo a imaginar aquela malta a levar-me numa turpe a história da casa. Escusam de insistir. Já começa a ser constrangedor. E há em deles que me tentem subornar com caixas de cabris e edição especial que eu até levo a mal. Não vai resultar. Parem com isso imediatamente. Porque depois as pessoas desatam a querer visitar a quinta cabris e adquirir excelentes vinhos e quem se lixa sou eu que não paro de receber mensagens de malta a dizer que me ama quase tanto como é um vinho de cabris. Percebem? Acabou essa brincada. Acabou essa brincada. Bom. Antes das rubricas mensais, já varia isso diversa. Parece que a Itália elegeu o Mussolini com mamas. Uma investigação alemã diz que o Bispo Dom Ximéns Belo, Nobel da Paz, cometeu abusos sexuais a menores. Por cá um treinador de futebol feminino foi acusado de assédio pelas jogadoras do Rio Ave. E a fechar, uma jabardice mais engraçada. É mais um caso no governo de um possível conflito de interesses. Segundo o jornal Observador, duas empresas do marido da Ministra da Coesão Territorial receberam centenas de milhares de euros em fundos comunitários. O marido da Ministra que tutela os fundos europeus recebeu fundos europeus. Já o gabinete da Ministra diz que esta não acompanha os negócios que são do marido. A Termalvet foi criada 15 dias antes da execução do projeto. A empresa do marido da Ministra da Coesão Territorial recebeu uma pipa de massa de fundos europeus, sendo que, primeiro, a empresa tinha sido criada 15 dias antes e, segundo, a aprovação da atribuição dos fundos foi feita por entidades tuteladas pela própria Ministra, mas parece que a Ministra não sabe cá dos negócios do marido. Eu imagino o senhor, pá, que tinha de aprovar ou reprovar esta guita. Então, mas esta empresa tem 15 dias e está a concorrer para fundos, pá. É a pensar que somos todos patetas. Marido de quem? Não, 15 dias úteis, seguidos. Não, 3 semaninhas. 3 semaninhas a dar no duro. Não, isso está... Não engana. Não, não, não. Quantos? 50 trilhões. 50 trilhões. Vai 70. 70 para jantarem bem. Pronto. Rapidamente, parabéns ao Diogo Ribeiro, medalha de ouro nos mundiais de natação júnior com recorde do mundo. No mês em que desapareceram os cineastas Jean-Luc Godard e Alan Tanner, William Klein, também ligado ao cinema e fotógrafo, Javier Marias, o escritor espanhol, e Coolio, o rapper, faleceu aos 59 anos. Pessoa fixe do mês. A pessoa fixe do mês é o filho de Taylor Rockins, faleceu o baterista dos Foo Fighters. A banda fez um concerto de homenagem e foi, na música My Hero, o filho que tomou o seu lugar. Coisa marina. Olha aqui. O cartão, como sempre, é de King Artists. Cá está. Podem segui-lo no Instagram e pedir bonecada personalizada. Bizarria do mês. Confesso, não vi isto com atenção, mas de repente liguei a televisão e estava ao Marcelo a jogar beijo. Mas porquê do mês? Mas porquê que, assim que continua, o Nuno Luz não sabe falar inglês? E o treinador da Benfica só fala inglês. Pois dá nisto. Esta competição geralmente finaliza em dezembro. Este ano finaliza em novembro, um mês menos. Mais jogos, porque a Liga Portuguesa e a Liga Champions League, em menos tempo. Você acha que precisa de rotatividade no time para que a Benfica comece bem no novembro, na frente desta competição? Frase do mês. Olá, Rocha. Nuno Luz, SIC Portugal. Esta semana foi uma surpresa na Liga. Sempre preparo para a Benfica para não ser surpresas nesta Liga. Pessoa gestão do mês. Dia 15 da Lourinhã, Luana do Bem. E mais? Dia 28. 28. Torres Novas. Manuel Cardoso também está aí com o Stand-Up Comedy no Comedy Club. Dia 14 de Outubro é a próxima data. Manuel Cardoso e amigos. Ele não me convidou. Eu vou. Tu vais? Ah, então. Escândalo. Hã? E eu vou filmar. Vais filmar? Mas por lá a gente desta sala vai, é isso? Menos eu. Que o conheço há 10 anos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ainda Masterclass o novo conteúdo de Pedro Teixeira da Mota. E eu. E eu. No sentido em que muitas datas que vamos recordar todas agora. Recordamos as novas datas. Mondinho de Basto, Oliveira do Bairro, Entroncamento. Sessões extra na Mialhada, Braga, Sardual, Porto e Pombal. As próximas Torres Vedras e Montijo. Nos próximos dias, atenção a isso. Bragança, Porto de Mosch, Mialhada, Sintra, Lagoa, Fundão, Cartacho, Palmela, Évora, Viseu, Rio Maior, Ericeira, Estoril, Guimarães, Penso da Régua, Maia, Londres, Almanda. E é isto que apareceu numa das datas do processo. Está feito, malta? Penda separador. Já sabem, como sempre, sigam-me no Twitter e no Instagram. Também no TikTok e no Patreon. Não esquecer o Patreon para ajudar aqui e alimentar o Sandro. Diz-te-os vamos, Sandro! Coitado! Até mais que vem. É fofo! André, por outro dia, vai-te baterem pelos. Acho que é bem engraçado. Porque não resulta bem. Porque está a rimandar-me na soita. Sabe-te bem. E é fofo!